Pedro Passos Coelho diz que não se lembra de ter falado com Lula da Silva sobre a empresa Odebrecht. O Primeiro-Ministro diz que caso isso tenha acontecido, o nome da firma surgiu apenas como um mero exemplo. Estava a perguntar-lhe se Lula da Silva falou com o Sr. Primeiro-Ministro a propósito da Odebrecht e do interesse na EGS. Eu tive a oportunidade, por duas ou três vezes nestes quatro anos, de receber o ex-presidente Lula da Silva e falámos sobre muitas coisas, mas não conversei com ele sobre casos muito específicos e confesso, não tenho ideia nenhuma de algum caso em concreto me ter sido mencionado. Mas, para o caso de ter sido, porque nestas coisas a gente nem sempre guarda memória de todas as palavras que são ditas, mas para o caso de alguma menção ter sido feita, foi meramente incidental ou exemplificativa, no sentido em que poderia haver maior interesse por parte de empresas brasileiras em processos que estivessem anunciados para futuro. Isso pode ter acontecido.